E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui com a saga do palhão aqui, se liga só, estou aqui procurando por onde eu vou passar fio, já estou dando uma analisada nos fios que eu vou remover aqui, o que a gente vai fazer Aqui está o chicote da FT, quase finalizado já, já vou explicar para vocês, relé, fusíveis, certo? Não sei se está saindo barulho, tem alguém martelando ali fora, um barulho do caramba, mas vamos tentar gravar Quem é novo no canal, esse daqui é um Palio 97, motor 1.0 Fiasa, a gente já iniciou um projetinho legal nesse carro, já tem um tempinho aí já, está com as rodas 17 do Alfa Romeo Interna do carro, está com os bancos, interna do Palio Celebration, banco, forro de porta, temos o painel aqui da Palio 16 válvulas, painelzinho bem bacana Volante do Fiat Mobi, comandos de som e tudo mais, tudo funcionando, acendendo luzinha, tudo top Local que a gente já achou ali, nossa FT vai ficar ali, a Nano vai ficar ali, a Wide O projetinho do carro aí está bem bacana, agora vamos para essa parte do turbo aí Parte de trás também temos suspensão a ar no carro aí para quem não conhece Temos um somzinho ambiente bem legal aí, um gravezinho, kit duas vias, carro está bem bacana, bem bacana Interno do carro, teto também foi feito, tem vídeo no canal aí, o teto desse carro aqui A gente escureceu, pintou de cinza, escuro grafite também E é isso aí, projetão aí, está ficando top Quem é novo no canal já dá uma olhadinha nos vídeos aí, tem bastante conteúdo desse carro aí Certo? Então vamos lá, vou explicar um pouquinho para vocês aqui Desse chicote Já tem um vídeo aí que eu expliquei sobre o painel de relé aqui, como funciona Aqui nessa ponta aqui ó, vai vir a nossa FT Daí o que é ligado aqui no painel Aqui já está separado alguns fios Vai ser o fio do 3-step Aqui ó, os fiozinhos já estão no esquema Certo? Vamos lá Aqui do chicote, já foi feito o painel que eu expliquei para vocês no vídeo anterior Certo? Como funciona o funcionamento do relé Daí vem o sinal do chicote Que vem para cá para ativar os relés para fazer os acessórios do carro funcionar Certo? Então o que está ligado aqui Aqui é a FT FT-300 A Wideband Eletroventilador Então sai daqui o fio Para ir lá para o ventoinha, para o eletroventilador E do chicote Vem um fio amarelo Que é o sinal Que entra aqui para ativar o relé Certo? Então igual quem perdeu o outro vídeo Volta lá no vídeo da explicação do relé como funciona Que lá vocês vão entender bacana Aqui funciona Vou dar uma explicação rapidazinha Negativo O relé funciona com negativo Positivo Pós-chave A saída Pós-acessório que a gente vai ligar E um dos fios que é o negativo Ele recebe o sinal da FT para estar ativando Certo? Então daqui a gente vai ter o eletroventilador Bomba de combustível Temporizada Aqui embaixo Eu programei como Deixa eu lembrar Vai ser Eletroventilador Bomba Aqui vai uma solenoide Uma válvula solenoide para controlar a lenta do carro E esse daqui eu acho que eu vou colocar um shift light Certo? Daí aqui em seguida vem bico E bobina Então é isso aí Um relézinho para cá Tudo separado Aqui vai vir Os fusíveis Correspondente A cada acessório Aqui a cada fusível Conforme a potência Do aparelho A gente vai colocar um fusível Certinho Correspondente Para não estar ficando Um fusível muito forte Ou muito fraco Então tem que calcular Tudo que vai estar No carro Aqui os watts A potência Do que vai ser utilizado Calcular para a gente Colocar o fusível certinho Daí Aqui vai descer Os amarelos Vem tudo para cá Para ligar No caso A bomba O eletroventilador Que eu falei Que é o primeiro fio mais grosso Aqui Tem até um fio mais grosso Eletroventilador Bomba Solenoide de lenta Shift light Bico Bico E bobina Certo Então Vem quatro Vai vir quatro fios aqui Que é o dos auxiliares São esses Primeiros Esses aqui já é feita A ligação Sem fio auxiliar É direto Daí o restante do chicote Ó Vem vindo Daí O fio Rosa Que é o fio De temperatura Do ar Daí a gente puxa Junto com ele Um negativo Da bateria Certo Então vai vir um negativo Da bateria Daí tem Esse daqui É a temperatura Do motor Puxa com ele Também um O negativo Da bateria Aí temos O do bico Certo Que daí vem um positivo Do relé E utiliza O sinal roxo Aqui que é do Pulso do bico Já vem direto da FT O que mais temos aqui Esse daqui Quatro Vem dois sinales da FT Que é para a bobina Os sinais da bobina Para ligar na bobina Da FT Um positivo E um negativo Certo Daí temos O do Do TPS Que também vem Os dois sinais Da FT Que é um sinal Da FT Aqui esse é o sinal O laranjinha É o sinal da FT Esse daqui é um Positivo Cinco volts E um negativo Da bateria Tá Então Tá tudo aí Os fios Certinho Separado Não tem muito segredo Então Daqueles fios É ligado A bobina Temperatura do ar Temperatura do motor Que vai no cavalete De água O dos bicos Que vem aqui Nos bicos Da bobina Eu já falei Daí aqui A única coisa Que está faltando É esse Outro fio Aqui Tem esse outro fio Que passa Que é o Sinal Para ligar O sensor Indutivo Da roda fônica Que esse sensor Dá para vocês Verem que fica ali Na roda fônica Contando os dentes Certo Então falta o plug Dele Então é isso aí Galera Eu vou Vou ver onde eu passo O fio aqui Vou ver se consigo Mostrar mais alguma coisa Para vocês aqui Eu estava pensando Em passar o fio Por aqui Que eu deixei Inutilizável Não estou utilizando A saída do ar quente Eu isolei ela Eu acho que vou passar O chicote por aqui Essa tampinha Desparafusa Sai Com um buraco Aqui legal Que daí já sai O fio daqui Certinho Eu já consigo Distribuir Certinho os fios E vai ficar Mais escondidinho É isso aí Eu vou Vou pensar aqui Vou bolar O que eu vou fazer Aqui E vou Vou mostrando O que eu consegui Aqui para vocês Que eu estou sozinho Hoje aqui Então é isso aí A câmera na mão Os fios aqui Posicionando Num cantinho E no outro E tentar ir mostrando Para vocês aí Beleza galera Então é isso aí Ali ficou Os outros fios Que é do Da Wide Dele ali É só ligar Positivo e negativo No painel Aqui Já está no esquema Também A gente liga aqui Tudo certinho E é isso aí Vamos dar continuidade Deixa eu ver O que eu consigo fazer Espero que o barulho Não esteja atrapalhando Que está uma bateção Lá fora Estão batendo o martelo Não sei aonde Então é isso aí Vamos dar continuidade Eu vou mostrando Para vocês O que eu ia conseguindo É pessoal Chicotezinho Pronto No esquema já Não deu para mostrar Para vocês É uma coisinha mais Chatinha para fazer Como eu não sei Se vocês tem interesse De ficar vendo Esses detalhezinhos Essas coisinhas Eu não mostrei Mas já deixa aí No comentário do vídeo Se vocês querem ver Na real Tudo o que está acontecendo Sobre o projeto Que eu vou mostrando Para vocês Como eu estava falando A gente estava ali Pensando Aonde colocar Onde passar o chicote Eu estou achando Que eu vou passar As mangueiras Mesmo Passar as mangueiras Pela saída Aqui do De onde era o ar quente Da suspensão Que ela passa por ali E passar O chicote Da FT Lá por onde passa As mangueiras Ou até mesmo Aqui Tem outra saída Livre ali Tem outro furo Ali livre Dá para usar ele Então a ideia Vai ser essa mesmo Igual eu estava mostrando No começo do vídeo Para vocês Aqui É Chicotezinho pronto Fiz ele todo Em malha náutica Ali no caso Vai FT Daí acompanha Aqui Daí Ficou O fio Do Two-step Ficou A saída Sobrando Que eu não sei Para que eu vou utilizar Se eu vou ligar No Na Na Wide Para Para fazer O log Do carro Ou se eu vou Usar ela Como um sensor De PS10 Sensor de óleo Então ficou Separadinho Aqui Depois eu puxo Ela E levo Lá para o motor Daí aqui Está o Painel de Relay Fusível Como eu mostrei Para vocês No começo Vem positivo Positivo Pós-chave E negativo Da bateria Aqui os fusíveis Que eu vou colocar Correspondente A cada item Que vai ser ligado No carro Certo E aqui a gente Segue o chicote Igual eu mostrei No começo Que vem um fiozinho Para cada Então o fio Do sensor Vai vir aqui Acompanhando Daí aqui Os bicos Vai vir um fio Lilás Um fio Lilás Da injeção E um positivo Do relé Certo? Daí aqui A gente vai Puxando deles Para cada bico Aqui Temos O Esse daqui É o sensor De rotação O sensor Que vai para Indução Da roda fônica Certo? Daí aqui Temos Sensor De temperatura Do motor Vai no cavalete De água Temos TPS Sensor de TPS Posição da borboleta E O sensor Temperatura de ar E aqui Só falta eu colocar O conector Aqui do Da bobina Ele vai estar usando A bobina de corsa Certo? Já com o Módulo de injeção Integrada Já nela Tá até aqui Deixa eu mostrar Para vocês Deixa eu ver Onde está Coloquei ela Em algum lugar Está aqui Dentro do carro Deixa eu achar ela Aqui embaixo Tudo bom Deixa eu pegar Certo Aqui Aqui Vamos estar utilizando Essa bobina Vai ser Vai ser o único Conector Que eu não achei Sem o chicote Todos os conectores Aqui Eles são de montagem Deixa eu pegar Aqui na baguncinha Para vocês Dar uma olhada Todos os conectores Que eu utilizei Ali Eles são Desmontados Daí vem As pecinhas Para a gente Limpar Ali nos Fios E não fazer Emenda Então todos os conectores É assim Menos O que vai ser Da bobina Que eu não achei Certo? Daqui eu já dividi Certinho os fios Que vai ser utilizado Ali Marquei Então só esse Que vai ter que fazer A emenda Ali Fazer uma emenda Bacana E colocar ele Certo? Acho que é isso Ó Essa aqui é A Maranáutica Eu utilizei Uma de 10 milímetros Para fazer Tudo Tudo Até a parte Mais grossa Se olhando assim Ela é fininha Só que ela expande Para caramba Se apertar aqui Ela vai engrossando Então Eu achei Que tinha que comprar Várias Pelo que eu estava Pesquisando e vendo Só que comprei essa Para fazer um teste Ó Ela serviu Para fazer tudo Até a parte Da afiação Mais grossa Ela expandiu Bastante Deu para passar Todos os fios Com a mesma Então aqui Eu utilizei 10 metros De Malha náutica 10 metros E ela é de 10 milímetros Certo? Para quem já tiver Interesse A de 10 já Deu certinho Para o meu projeto Eu consegui fazer certinho Ela expandiu Bacana A afiação mais grossa Ela coube dentro As mais finas Também ficou adequadas Certinho Então não precisei Comprar vários Tamanhos diferentes Ali já me deu Certinho E ainda sobrou Acho que um metrinho Aqui Sobrou um metrinho Então foi 10 metros De 10 milímetros Já deu para fazer Então só falta Ligar aqui Vou mostrar para vocês Aqui mais ou menos Qual foi a ideia Tá? Esse vídeo Não ficar longo E vocês já deixam Aí no comentário Aí Como eu posso dizer Se vocês querem Querem que eu mostre Mesmo Tudo que está rolando Aqui no projeto Porque tem coisa Que é meio Chatinha De De filmar E de mostrar Certo? E eu fico achando Ainda que vocês Não vão querer Não vão se interessar Pelo conteúdo Igual de ficar Encaixando Os plugzinhos Passando a malha Fazendo tudo certinho Às vezes Vocês não se interessam Entendeu? Então eu acho que Seria um vídeo Um pouco mais chato Que não daria Tanto interesse Para a galera Aí Para vocês Então eu acabo Sem filmar Mas se vocês falarem Que é interessante Que vocês querem ver Todos os detalhes Mesmo Até essas coisinhas Mais maçantes Mais chatas De fazer Eu vou filmando Para vocês Eu tento filmando Aí Ó Esse fio aqui Vai ser do eletroventilador Certo? Então O chicote Vai ficar basicamente Assim ó Deixa eu tentar Arrumar aqui Para vocês verem Aqui Deixa eu Ajeitar esse fio O chicote Vai vir nessa Posição Ó Tá vendo? Com a mão só E sozinho Fica um pouco difícil Mas vou tentar Mostrar para vocês Aqui Deixa eu ajeitando Ó Tá vendo o chicote Onde ele divide? Ele vem de lá Ó O painel Essa parte Vai ficar toda Dentro do carro Daí chegar Essa parte aqui Ó Onde começam a sair Os fios Ela vai vir Aqui atrás Ó Ela vai ficar Aqui atrás Então já Dividi certinho Ó Esse daqui É o do Temperatura do motor Vai aqui no cavalete De água Ó Tá vendo? Esse daqui É o da ventoinha Ele vai passar lá Por trás Aqui Os dos bicos Os dos bicos Que vai fazer a mesma coisa Vai vir por aqui E lá atrás Vai ficar Vai ficar É isso aí Daí aqui A única coisa Que vai faltar Puxar Vai ser o O fio Da bomba de combustível Que tem aqui Ó Já para puxar Que acho que a bomba de combustível É o fio dela Vou pegar o original Lá dentro do carro mesmo E um positivo Vai ficar Vai ficar ali no lugar original Que usa Já do canister Então preciso tirar Tudo isso daqui Ó Esse negócio de Entrada de ar Tirar os fios Que não vou utilizar Mangueira Que não vai utilizar Para mim saber Onde vai passar O restante dos fios E organizar Esses daqui Esses daqui Eu já deixei bem justinho Certinho Para ficar o menos A amostra possível Ficar bem clean Daí os outros Vai ser a mesma coisa Os outros que precisar Que vai ser Mais um fio Acho só Aqui eu puxo ele Junto com esse chicote O chicote já ficou grande Assim ó Pessoal Se liga Aqui vai ser distribuído Então eu tenho Isso daqui de chicote Para ir lá Para dentro do carro Certo Então Essa Esse painel De De relé Vai ficar Embaixo do porta luva Igual eu mostrei Para vocês Embaixo do porta luva O restante Do chicote Vai lá para o motor E ainda me sobra Um pedaço Bem generoso Que eu deixei aqui Ó Olha o tamanho Para se eu quiser Trocar a posição Da FT Certo Então se eu quiser Colocar a FT Em outro lugar Depois Colocar ela mais Para cima do Do painel Ali perto do volante Se eu quiser Deixar ela escondida Depois dentro do porta luva Fazer alguma coisa Então tem um fio de sobra Para Para estar movimentando ela Tirando ela do lugar Então foi feito Tudo planejado Por isso que demora Um pouquinho Para fazer as coisas Que a gente coloca o chicote Tira a medição Dos sensores Da posição Tira a medição De onde vai ficar a FT Deixa uma sobra Mede com ela em outro lugar Para saber tudo Certinho Para se precisar Ter alguma alteração A gente não precisa Desmontar chicote Ou ficar preso A uma coisa só Então fiz Todo esse chicote Bonitinho No padrãozinho Que tem que ser feito Para se precisar Fazer alguma alteração Depois Não venha dar trabalho É só a gente estar Mudando de posição E esticando os fios Certo? Então está aí Chicotezão pronto Daquele jeito E é isso aí Então o vídeozão De hoje foi esse Esse vídeo aqui Durou uns 3, 4 dias Viu galera? Eu iniciei ele Não deu para terminar Daí fui para o chicote Fazendo Acabei sem mostrar Para vocês Porque eu achei Que era meio chato Essa parte De ficar emendando Emendando Colocando os plug Fazendo as coisas Daí resolvi não mostrar Certo? Mas vocês já deixam No comentário Se vocês querem ver Detalhe por detalhe Mesmo Porque tem coisinha Que realmente tem gente Que não vai se interessar E tem gente Que quer saber Então deixa no comentário Não Ricardo Mostra Todos os detalhes Mesmo O que for feito No carro Vai mostrando Que a gente tem interesse Em ver Certo? Então o vídeo Foi um pouquinho demorado Justamente por causa disso Não dá para mexer Em tempo integral No carro Então aquele dia Eu iniciei o vídeo Que é o comecinho Desse vídeo Eu iniciei ali Tirei as medidas Troquei uma ideia Com vocês Daí ao decorrer Da semana Onde sobrava Uma, duas horinhas Eu fui mexendo Para hoje Estar finalizando E fazendo A finalização Desse vídeo Que durou no caso Três dias Três, quatro dias Para estar mostrando Para vocês O resultado final E a ideia Do chicote Como foi feito Certo? Eu espero que Que esse vídeo Dê para vocês Entender Que eu não sei Se ficou meio bagunçado Conforme passa os dias A gente esquece Que falou no começo Do vídeo E tudo mais Mas é isso aí Galera Pedir para vocês Quem não é inscrito No canal Dá aquela força Dá aquela moral Para a gente Já vai lá Se inscreve No canal Tem muita gente Que está assistindo Os vídeos Assistindo vários vídeos Da gente aqui Do canal E não é inscrito No canal Então tem uma grande Quantidade de visualização De pessoas que acessam O canal Mas não é inscrito No canal É meio chato Ficar pedindo Às vezes Tudo Mas dá aquela moral Para o canal Se inscreve No nosso canal Vai lá Ativa o sininho Para quando eu postar Um vídeo Vocês receberem A notificação Vai aparecer para vocês Que eu postei um vídeo novo Para vocês não perderem O vídeo Beleza? Então é isso aí Dá aquela moral Deixa aquele like Bacana Para a gente Aquela moto Passando Normal Deixa aquele like Bacana Se inscreve no canal Não se esquece não Aproveita agora E já vai lá Corre Se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder Os próximos vídeos Que eu estou fazendo Um conteúdo bem bacana Para vocês Tentando mostrar O máximo possível Desse projeto Que quase não tem nada Na internet Desse tipo de projeto Pesquisei bastante Procurei bastante Para estar montando O carro aqui Não encontrei Quase nada De um projeto Do Palio Fias e tudo mais E algumas dúvidas Que eu tive também Em relação Ao chicote Essas coisas Eu estou tentando Passar para vocês também Que foi coisas Que eu não encontrei Certo? Mas também Não tem muito segredo Você tem Um pouquinho De entendimento Sobre parte elétrica De relé Segue o manual lá Da FT Também está tudo escrito Tudo certinho Não tem segredo E é isso aí Vamos dar continuidade No projeto do Palio Eu vou mostrando para vocês E é isso aí Até o próximo vídeo É nóis Fui 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 Tchau 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 Obrigado.